Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa Paiva, eu sou aqui do Ideias no Varal. Hoje com o nosso review eu trago para vocês um projeto de madeira que eu já fiz aqui no canal, já mostrei para vocês, que é prateleira sem mão francesa que eu fiz para colocar no meu lavabo. Um lavabo bem apertadinho, bem pequenininho, mas que ficou muito charmoso e acho que vale a pena vocês reverem esse projeto. Agora vamos lá para o local. Bom pessoal, como eu falei para vocês, é um lavabo bem pequenininho. Esse meu lavabo ele fica embaixo de uma escada, então a escada passa aqui, ele tem 90 centímetros de largura, 1,60m de comprimento, ele é bem apertadinho, mas isso não impede que você faça um projeto que deixe esse ambiente bem aconchegante, achei que a prateleira trouxe isso para esse lavabo. A prateleira é essa daqui, na parte de baixo eu fiz um formatinho de L e aqui em cima uma prateleira mais retinha. Não precisa ter medo, porque se você não mexe ainda com a serra tico-tico, essas prateleiras que eu fiz aqui são madeiras que você já pode trazer cortadas na medida que você precisa da madeireira e você só vai desenvolver a sua habilidade com a furadeira. Então dá para fazer sim. Agora dá uma olhadinha aí como eu fiz, como eu montei essas prateleiras. Bom pessoal, para fazer essas prateleiras eu vou utilizar a ripa de pinos de 10 centímetros de largura e 2 centímetros de espessura. Para que vocês saibam, a largura do meu lavabo é 90 centímetros de largura, ele é bem estreitinho. Então cada um vai ter a sua medida aí na sua casa, o que eu estou compartilhando com vocês é apenas uma inspiração. Então vamos lá, como eu vou posicionar essas prateleiras? Essa aqui do fundo, da parede do fundo, vai ficar nesta posição e vou fazer como se fosse um L na parede lateral, colocando mais uma prateleirinha assim. Então vai ficar um L desta forma, totalizando daqui até aqui 90 centímetros e essa que vai para lá também tem 90 centímetros. Então aqui em cima eu cortei uma outra inteiriça com a medida da largura de 90 centímetros. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a fixar quadradinhos de pinos de 2 por 2, embaixo, porque é através desse quadradinho que eu vou fixar essas prateleiras na parede. Então eu vou posicionar aqui, vou colar com cola extra forte branca, parafusar aqui por baixo e depois eu vou fixar na parede cada peça separadamente. Eu já fixei o quadradinho por baixo, então eu vou parafusar na parede desta forma, utilizando o próprio quadradinho. Bom, pessoal, as prateleiras já estão praticamente prontas para fixar na parede. Lembra o esqueminha que eu falei? Que essa daqui vai se encontrar com essa outra. Então, essa daqui ela tem 80, com mais 10 dessa daqui, dá os 90 de largura que eu tenho do meu lavabo. Só que nessa daqui, eu vou dar uma aumentada aqui na largura dela, utilizando esse quadradinho de pinos de 2 por 2, para poder colocar um objeto um pouquinho mais largo aqui. Então as de cá ficam 100, só para objetos menores, e essa daqui um pouquinho mais larga. Então eu vou fixar com cola extra forte branca, que é o suficiente. Agora eu vou montar um suporte para o papel higiênico, que eu vou fixar na parte de baixo dessa prateleira. Então ele vai ser fixado desta forma. Vou fixar assim, vou passar cola instantânea nessa aba, e depois fixar cada ladinho com um parafuso. E aqui eu estou utilizando um pinos roliço. Agora eu vou montar esta alcinha, que eu estou utilizando aqui, é tira de couro, para vocês verem como foi que eu fiz. Eu começo dando um pinguinho de cola instantânea, para poder facilitar. Aqui você ajusta de forma que fique fácil para você remover e colocar o papel. Não precisa deixar muito apertado, mas também não tão folgado. Eu vou utilizar uma broca fininha para poder abrir o couro, e depois fixar com parafuso porca e arruela. As prateleiras já estão invernizadas, já está tudo sequinho. Esse verniz foi indicado numa loja por um vendedor. Como eu vou instalar essas prateleiras no lavabo, uma região onde eu preciso fazer uma higienização com mais frequência, e a água será inevitável. Eu precisava de um produto a mais do que a cera de carnaúba, que realmente protegesse essa madeira e facilitasse a limpeza. Então está aprovado, de fato forma mesmo um filme, fica como se fosse vitrificada essa madeira, vai facilitar bem a limpeza. Pessoal, com relação ao verniz, ao acabamento, eu aprovei. Eu já tenho essa prateleira aqui no lavabo há dois anos, e continua com a mesma película, vitrificada. Eu consigo passar um pano molhado aqui sem problema algum. É um verniz de alto desempenho, indicado para áreas externas. Então você deve estar falando, mas está dentro de um lavabo e não tem chuveiro. Tudo bem, mas você também pode colocar uma prateleira dentro do seu banheiro se você quiser. Fica muito lindo, então pode utilizar esse verniz. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês o nome desse verniz. Eu gostei, está aprovado, e vai ficar bem legal também se você quiser colocar uma prateleira dentro do seu banheiro. Agora continua assistindo para você ver como foi que eu fixei o suporte do papel. Primeiro eu dou um pinguinho de cola instantânea extra forte. Gente, esse projeto de prateleiras para o lavabo ficou uma graça. Eu gosto bastante, deixou o lavabo mais charmoso, aconchegante, pequenininho e aconchegante. Eu adorei mesmo. Eu espero que você que está revendo, que não fez a sua prateleira, agora coloque a mão na massa e faça a prateleira na sua casa, seja no lavabo ou seja no banheiro. E você que está chegando agora, que viu, que também sinta-se inspirado a colocar a mão na massa, porque não é um projeto difícil, é um projeto todo retinho, né gente? Tem o que é só madeira e fica lindo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, de curtir o nosso canal e deixar o comentário, porque ele é sempre muito importante. Compartilhe os nossos vídeos e sigam a gente nas redes sociais. Eu volto nos próximos com mais ideias no Paral para vocês. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto